Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Pessoal, nessa segunda-feira, o CISI CEO da Binance alegou que a corretora de criptomoedas nunca vendeu os 15,4 milhões de luna recebidos em troca de um investimento de 3 milhões no ecossistema Terra em 2018. As alocações da Binance no token de governança do Terra, que dá direitos de votação sobre o futuro da rede a quem tiver o criptoativo, já valeram cerca de 1,6 bilhões. E agora valem apenas 2.461 dólares e ainda estão na carteira para a qual foram enviadas, já que nunca foram movimentadas ou vendidas, segundo um tweet de CISI. A carteira possui um pouco mais de 3 milhões de luna e fez o staking do restante. Existem 12 milhões de luna que foram usados para staking em 2021 e é como esse endereço obtém recompensas em UST. Antes, o Binance Labs havia investido em UST, afirmou um porta-voz da Binance ao Decrept via e-mail. Os 12 milhões em Terra UST, a stablecoin algorítmica do Terra, foram pagos como recompensa pelos 8 milhões em luna que a Binance colocou em staking no Orion.Money e 4 milhões em luna que as empresas colocaram em staking no protocolo Stake. Ambas as transações aconteceram em 1º de julho de 2021. Do Kwon, o fundador da Terra, é manchete há mais de meses por ter começado a comprar milhões em Bitcoin para lastrear a stablecoin UST. Antes disso, a stablecoin mantinha sua paridade por meio de um mecanismo único de emissão e queima do token luna. Ou seja, toda vez que a UST caía abaixo de 1 dólar, os usuários podiam comprar o ST com desconto e convertê-la, removendo-a de circulação por 1 dólar em luna antes de vendê-lo no mercado aberto para garantir um lucro. Além de ser apenas uma stablecoin pareada ao dólar, o Terra também oferecia outras moedas estrangeiras, incluindo o euro, o ien e a libra. Estou muito decepcionado com a forma como esse incidente foi tratado ou não pela equipe do Terra, tweetou o CISI na última sexta-feira, alegando que a equipe do Terra não havia tomado medidas após suspender a rede. E no mesmo dia após alertar que precisaria deslistar pares de negociação com o ST e Luna, a Binance os removeu de sua plataforma. E bom, pessoal, o que aconteceu é que a Binance fez um péssimo investimento, perdendo quase 2 bilhões de dólares, que acabaram sendo evaporados depois do crash da UST e Terra Luna. Inclusive, o CISI já deixou bem claro nas suas redes sociais o seu descontentamento com isso, inclusive com várias soluções que o CEO da Terra pensou em tomar para tentar salvar a moeda. Muito obrigada por terem assistido e até mais.